Vamos falar da fake news da Folha, a fake news do Instituto de Verificação de Fact-Checking da Folha. Olha que coisa, né? Essa notícia foi sugerida por Lampião Libertário. Obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Folha fez um fact-checking dizendo que era falso, que os bolsonaristas estão dizendo que nenhuma pesquisa da data Folha dizia que Bolsonaro iria perder para Haddad. E aí fizeram isso, fact-checking, dizendo que estava distorcido, era falso, que a data Folha deu sempre Bolsonaro ganhando de Haddad em 2018. E aí tiveram que corrigir, porque houve sim uma pesquisa que deu Haddad à frente de Bolsonaro pelo data Folha. Ou seja, o que eles estão falando, que não havia nenhuma pesquisa, estava errado. Era para eles terem colocado um fact-checking aqui, refutando o que eles falaram, né? Errado, errado mesmo, né? Eles não têm esse negócio. Mas eles falam que a pesquisa estava imprecisa. Houve uma imprecisão aqui, ó. Uma simulação de segundo turno apontou ligeira vantagem do Haddad. Não sei o que lá, houve uma pequena imprecisão. Não, vocês falaram que nenhuma pesquisa disse isso. Então, se teve uma pesquisa que disse isso, a informação de vocês era falsa. Agora, tem duas coisas para a gente avaliar aqui. A primeira coisa que eu acho mais coisa é dizer que, pô, caramba, olha o absurdo que é como é que esse pessoal usa fact-checking para fazer left-checking, na verdade, né? Se fosse um bolsonarista falando esse absurdo aqui, eles tinham botado que é falso. Mas não, como é a Folha, não, foi imprecisa a informação, foi imprecisa. O que a gente falou foi mentira porque estava impreciso, não sei o que lá, né? E você vê esse tipo de exemplo em um monte de situação. Quando é do lado da direita, não é falso, tá errado, é mentira, é anticientífico, é negacionista, não sei o que lá. Quando é do lado da esquerda, não, foi uma imprecisão, houve um pequeno deslize, uma coisa leve, assim. Uma pequena confusão aqui, esse tipo de coisa, né? É, tipicamente, é por isso que eu acho que não tem esse negócio de left-checking. Por quê? Porque essas agências de check-out, o que elas fazem é dar uma notícia contradizendo a outra, continua sendo a opinião delas do mesmo jeito. Elas deviam fazer a coisa, pelo menos honesta, de dizer, não, é opinião, não é uma, a gente não tá dando um veredito aqui, a gente tá dando uma opinião sobre esse tema. E isso é a verdade na prática, né? Enfim, o fato é que eu nem me preocupo tanto com isso, porque hoje em dia o pessoal já não tá, tá todo mundo percebendo que essas agências de left-checking, é tudo tendencioso mesmo, então já estão ignorando esse troço de qualquer forma, não faz diferença isso daqui, né? Mas existe um outro aspecto que eu acho mais interessante da gente ver nesse caso aqui, que é justamente por que a Folha achou que era importante dizer que o Datafolha nunca errou, né? O que que tá acontecendo? Vocês estão vendo um fenômeno, uma coisa que nunca aconteceu na história das eleições brasileiras. Toda semana tem pesquisa eleitoral da eleição de 2022, agora em 2021, isso nunca existiu. Ah, haviam algumas pesquisas um ano antes da eleição? Haviam, haviam algumas pesquisas, uma aqui, outra ali. Nunca houve tanta pesquisa como a gente tem agora, uma atrás da outra e dando resultados tipicamente que o Lula já tá eleito. Pode entregar a faixa pro Lula, já tá eleito, já não tem nem chance pra Bolsonaro e coisa e tal. E aquilo que eu falei pra vocês, o que tá mais do que na cara, por que que eles fariam tantas pesquisas uma em seguida da outra, tão antes da eleição, né? Veja, eu entendo que fazer uma pesquisa desse tipo perto da eleição faria sentido, né? Ter um monte de pesquisa ali entre julho e as eleições, vai ter um monte de pesquisa mesmo. Toda semana vai ter pesquisa, é o normal, sempre tem isso. Mas há um ano da eleição nunca teve esse monte de pesquisa, não é uma só. E aí por que que eles tão fazendo isso? Porque eles não tão conseguindo o efeito que eles pretendiam com isso, né? Tá na cara que essas pesquisas foram criadas com o propósito de influenciar o eleitor. Só que o eleitor hoje em dia tem um caminho da informação descentralizada e distribuída. Tem o argumento contrário às redes de televisão, aos grandes jornais, às grandes redes de televisão. E o pessoal tá olhando pra esse negócio e tá falando, caramba, não é essa, essas pesquisas tão falsas, tão falhas, né? E aí qual que foi a resposta dele inicialmente? Fazer muitas pesquisas, porque você pode dizer, não, todas as pesquisas afirmam que Lula ganha de Bolsonaro com 300% dos votos, não sei o que lá, só que todo mundo tá vendo que é tudo uma lorota, é tudo uma besteira, não tem isso. Então, essas pesquisas simplesmente não tão servindo ao propósito para o qual elas foram criadas, que era justamente tentar influenciar as pessoas a abandonar Bolsonaro. Não tão conseguindo. Eles certamente internamente têm pesquisas de verdade que eles fazem para valer, que eles sabem o resultado correto. É o que eu falei pra vocês, pesquisa é um negócio caro. Se alguém tá bancando uma pesquisa e você não tá pagando, ela tá sabendo o resultado e não tá pagando por isso, é porque o cara quer influenciar você na verdade, você não tá fazendo isso de graça. Então, eles estão fazendo essa história toda aqui, mas eles sabem, eles estão percebendo que não tá dando certo. Então começaram a fazer um monte de pesquisas uma atrás da outra e mais do que isso. Começaram a dizer que não, que os bolsonaristas estão falando mentira, que a gente não previu a vitória do Lula, e a gente acertou tudo, o que é uma lorota, a gente sabe o que é. Eles erraram pra cabeça e sempre erram pra esquerda. Impressionante. Eles nunca erram pro sentido dos conservadores, pra direita. Não, só erram pra esquerda. Como é que foi a eleição, as últimas eleições? Teve a Dilma pro Senado, que nego dava ela como vitória, ganhando fácil em Belo Horizonte. Ficou em quarto lugar. Manuela Dávila ia ganhar a prefeitura de Porto Alegre no primeiro turno. Ela nem foi pro segundo turno, ela perdeu pro outro candidato lá. Ou seja, esse pessoal erra e erra com método. Erra pra um lado. Não erra aleatoriamente, não. É o que eu falo pra vocês. Se você não pagou pela pesquisa, meu amigo, você tá sendo influenciada por ela. Esse é o objetivo da pesquisa. Então, ou seja, esse tipo de coisa que mostra muito mais o desespero desse pessoal, ao ver que os métodos tradicionais que eles sempre usaram, e aí que vem a minha grande questão, né? Por quantos anos a gente não foi influenciado por essas pesquisas sem nem perceber, né? Antigamente bastava uma pesquisazinha antes pra influenciar o pessoal. Aqui eles tentaram e não conseguiram. Começaram a fazer uma pesquisa atrás da outra. Não, agora com um monte de pesquisa. Todo dia saindo uma pesquisa nova, dizendo que Bolsonaro já acabou. Aí não. Aí o pessoal vai abandonar Bolsonaro. E não tá fazendo efeito. Justamente porque tá ficando claro esse absurdo deles. É claramente uma manipulação que tá acontecendo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.